A Pedra da Rosília A Pedra da Rosília A Pedra da Rosília Então, damos 10 minutos e chegamos nessa plaquinha A gente vai para a direita Que seria indo para a Pedra da Rosília Para a esquerda seria para o sujo do camarim Que está fechado, como eu falei E, assim, sempre lembrando Das práticas, né? Seja cortes com as pessoas Seja discreta, seja não saia por aí Berrando, fazendo barulhos necessários caixinhas de som, não agrida tipo, nenhum animal, não arranque planta, não deixe lixa no meio do caminho nem se for orgânico é, sempre muito prudente com atividade realmente planejada tá, e sobre o fogo aqui, né tá falando, evite fazer fogueiras em unidades de conservação é proibido fazer fogueiras, então entende-se que eles botarem o evite pra um caso tipo assim, de emergência, de sobrevivência né, que provavelmente não vai ser o seu caso e sempre seja exemplar apreze pela sua segurança e claro seja feliz e pratique o montanhismo com muita responsabilidade, então bora lá é, só pra vocês entenderem a trilha por enquanto ela tá assim, né tipo, é fechada, mas não é fechada mata, né, mas é em som às vezes aparece um pouquinho de sol mas não precisa se preocupar com essa questão tipo, da proteção solar por uma alta exposição, né e tá bem tranquilo por enquanto vamos ver como vai ser se você não sabe, as trilhas daqui do Rio, a maioria são gratuitas, né é, acho que todas praticamente na verdade então essa daqui também é do Parque Estadual da Pedra Branca e uma coisinha que eu não sei se ficou muito clara no início quando eu comecei o vídeo, né eu tava numa placa a trilha começa ali do lado da placa mesmo, tá por isso que a gente acabou não mostrando mas é isso bora lá aqui temos um córregozinho ali em cima tá até mais fácil se você precisar pegar água pode ser uma ótima opção pra você a nossa garrafa ainda tá cheia então a gente vai passar direto pelo menos agora na ida e aqui logo que a gente atravessa o riachezinho, né tá ouvindo esse barulhinho do passarinho que maravilhoso você pode ir pra direita ou pra esquerda? é pra direita, tá então você vai seguir pra cá realmente por enquanto eu acho que assim a maior dificuldade da trilha seria a questão da orientação porque não tem nenhuma plaquinha dizendo que a trilha é pra cá em nenhum momento, na verdade eu não vi escrito Pedra da Rosília em nenhum lugar até agora e nem sinalizações logo aqui, assim eu mandei um minuto você tem como ir pra direita descendo e pra esquerda subindo nós vamos continuar subindo a borboleta então, agora como vocês podem ver a gente tá andando entre as bananeiras de fato a trilha trouxe a gente pra cá só resolvi mostrar porque antes eu disse pra gente fugir das bananeiras, né então só pra vocês não acharem que se perderam quando chegarem aqui então, temos um segundo ponto de água ali na frente, ó mais um ponto de água como eu falei aqui vai ensinar uma alternativa pra encher gente, eu vou parar pra encher minha garrafinha na volta mais uma bifurcação e a gente vai continuar subindo para sempre brincadeira, mas é pra direita mesmo pra esquerda vai pra algum outro lugar que eu não sei depois que a gente passou dessa casinha a gente começou a andar em pedra tá vendo e... e é isso, continua subindo acho que a maior dificuldade pra você na trilha seria... se você tiver dificuldade em subida né e a questão de orientação porque não tem placa a gente está andando há 50 minutos e chegamos aqui nessa torre de alta tensão só pra vocês saberem da marcação do meio do caminho evita chegar perto subir não façam essas coisas, tá só mantenham a trilha mesmo bonitinha então daqui já dá pra começar a ver uma vista dali dá pra ver o mar é... eu não sou tão alta então não consigo ver tanto mas se você for você vai ver a gente vê aqui por baixo aqui, ó é... vindo entre essas duas pedras e essa pedra aqui que se chama Pedra do Cão olha pra ela a orelhinha o focinho o espacinho o corpinho achou? mais legal, né? aí a gente segue reto aqui então se você já me segue há um tempo você já sabe desse líquido vermelho maravilhoso é... eu fico muito feliz quando ele aparece ele é uma associação de fungo com alga e ele é um indicador de pureza do ar basicamente ele só tem onde o ar é mais puro então eu faço questão de mostrar nas trilhas que ele aparece e a gente tá quase chegando mesmo dessa vez então a gente andou só menos de um minuto daquela parte e a gente chegou na sua bicunstação aqui pra cá tem um mirante muito bonito que a gente vai e pra cá seria a pedra da rosilha então vale a pena você ir para os dois então isso aqui tudo é parte do parque da pedra branca inclusive ali dá pra ver uma cachoeira que eu já fui mas que agora o caminho tá fechado né então só pra vocês saberem né ali tem uma pedra que vocês podem subir pra ver o mirante mas a trilha ela segue descendo caindo pra esquerda tá mas é isso seguindo em frente agora uma descidinha a gente tava descendo dali tá vendo e a gente chegou numa bifurcação que tinham dois lados os dois lados pareciam assim a trilha não é por aqui porque os dois estavam tipo muito fechados o que que aconteceu a trilha pra direita então aqui tava com muito galho solto morto jogado então o que que a gente pegou a gente organizou eles ali fechando essa entrada pra vocês não confundirem tá e aqui tava com muito bambu alto tava com uma mata bem fechada assim a gente deu uma pisada assim é só pra baixar um pouco pra ficar mais nítido o caminho aqui pra direita inclusive depois que a gente fez isso a gente achou uma fitinha branca que tava ali que nem dava pra ver de tão alto que o bambu tava e além disso a gente colocou uma pedra em cima daquela pedra tipo como se fosse um totem pra vocês se guiarem mais fácil mas acho que agora não dá pra se perder não porque tá tá bem mais aberto e vamos lá a pedra que eu falei e a fita ali atrás é só pra vocês saberem o caminho é realmente contornando essa pedra aqui parece meio apertadinho mas é ali na frente que tá a pedra da rosilha não precisa ficar preocupado e só pra vocês tomarem cuidado tem uma planta aqui que é como se fosse uma palmeira só que ela tem vários espinhos pretos tanto no caule quanto nas folhas mesmo essa aqui não é e elas furam né então só você tomar cuidado pra você não meter a mão em qualquer lugar é só esse trechinho final que a mata é mais fechada no geral é bem tranquila tá a gente chegou basicamente olha esse lugar que lindo gente eu tô chocada com esse lugar daqui dá pra ver tipo a parte do maciço da pedra branca dá pra ver a parte da Tijuca dá pra ver até a pedra da Gávea dá pra ver a lagoa de Acarapagó dá pra ver esse marzão de praia e inclusive ver a pedra do pontal gente tipo assim chocada se você gosta de visual praiano tá aqui se você gosta mais de mato tá pro lado de lá se você gosta do conjunto aqui é o lugar perfeito sério mesmo esse é um dos visuais mais bonitos aqui que eu já fui no Rio de Janeiro pode competir sim com a famosa pedra bonita que todo mundo gosta né só não tem o visual da zona sul mas pega muito mais essa parte tipo da barra recreio da zona oeste em si que também é incrível é é bem mais fácil que a pedra da Gávea né não preciso nem dizer acho que ela seria mais ou menos o nível do pico da Tijuca mais ou menos assim pela lógica então assim na moral vocês tem que vir aqui então espero que vocês tenham gostado dessa aventura eu tô muito surpresa com esse lugar é muito incrível mesmo se você gosta de um visual mais praiano mais floresta aqui tem de tudo um pouco é basicamente queria falar também que a pedra da Rosília ela tem 469 metros de altura ela não é super alta mas não é por isso que deixa a desejar como vocês estão vendo sobre a trilha em si provavelmente você deve achar ela entre fácil e moderada porque ela basicamente é uma subida quase que constante alguns trechos mais íngremes outros nem tanto e a maior dificuldade seria a questão da orientação até aquele mirante que eu mostrei pra vocês a trilha tava bem batida então dava pra entender tá mas depois dali a mata ficou mais fechada então a partir dali você pode ter alguma questão assim de se orientar mas acho que o vídeo vai te ajudar muito e você também pode sempre contratar um guia local se você se sentir mais seguro a gente passou por dois pontos de água né elas estavam bem limpas e cristalinas então acho que poderiam ser coletadas as águas sim para beber né com os seus devidos cuidados seja você tem uma garrafa com filtro você vai utilizar um método químico do tipo clorin a sua escolha claro mas ai ai vou aproveitar aqui agora esse lugar é incrível né espero que vocês tenham gostado mesmo estejam aqui na próxima aventura não se esqueçam de se inscrever no canal curtir esse vídeo compartilhar com os amigos que vão vir aqui com você pode me acompanhar no instagram tudo isso que todos os blogueirinhos falam né e dois beijos de luz